Isso aqui é só pra chamar sua atenção pra isso, esse foi o meu investimento e esse foi o meu retorno De forma 100% automática, minha banca tá só crescendo Isso tudo utilizando a plataforma do Ikea Agenda, que de forma 100% automática eu consigo ter esses resultados De qualquer lugar que eu esteja, sem nem mesmo precisar deixar o meu computador ligado Você quer ter isso também? Clique em Saiba Mais E drogas? Quais são as drogas? Existem algumas drogas ou charras, poentas, medicinais Naturais? Pode ser, que ajudam o que você comenda, que as pessoas, seus ouvintes, homens e mulheres trazem pra você Olha só, essa questão da alimentação, o que que a alimentação, ela faz uma diferença na alimentação? No gosto do esperma O abacaxi O abacaxi, sabe por quê? Por conta da frutose Tem muita frutose, na composição do esperma tem frutose Mas não adianta comer e ir lá na hora, não, tem que ser com no mínimo umas duas horas de antecedência Que é pra poder cair na circulação sanguínea, aquilo ali e fazer algum efeito Mas também não é assim, ah, vai gozar com o gosto de abacaxi Não, não é isso Então são alimentos cítricos, frutas cítricas Entendi Abacaxi, limão, maracujá Ah, tudo cítrico Cítrico, o que for mais cítrico E o abacaxi pegando toda a moral sozinho Toda a moral sozinha, você tá vendo? Agora, com relação à alimentação afrodisíaca, o que que acontece? A alimentação, pra ela fazer efeito, ela precisa realmente perdurar Não é assim, ah, comi um chocolate, comi uma ostra aqui, vou ficar com pau duro o dia inteiro Comi ovo de codorna Não Esses alimentos, o que que eles têm em comum na composição deles? Zinco Todos esses alimentos têm zinco na composição Entendi Então sustagem é bom pra caralho Olha aí que coisa maravilhosa Podia patrocinar a sustagem aqui, né? A sustagem, deixa o seu pau duraço As pessoas não pensam em umas propagandas que tem essa, né? Estão perdendo Estão perdendo Estão perdendo Então a alimentação, pra funcionar, ela tem que ser algo constante Não é assim, ah, comi aqui e resolvi ali o meu problema Você tem que tomar abacaxi todo dia Abacaxizinho todo dia Ou ter uma alimentação cítrica todo dia Alimentação cítrica Por exemplo, uma coisa que interfere muito no sabor do esperma É carne vermelha Ah, é? Deixa ruim? Deixa bem amargo Entendi Entendeu? Puta, pior que eu adoro carne vermelha É carne vermelha Começar só peixe agora Não, eu vou acabar com a sua vida agora Carne vermelha, cigarro Essa aqui é vape É, não, não tem problema? Eu não sei, não conheço nenhum estudo sobre isso Não sei, não sei, é bom Mas cigarro e bebida alcoólica Influencia diretamente no sabor do esperma Fica bem amado É, não sei, é bom Obrigado.